Proposição minha já gravada também Eu quero dizer pra todos vocês E mais uma vez pro meu amigo Sérgio Presente aqui, falando Gente boa, né? E pra vocês todos, pra o nosso técnico de som aqui também É isso aí Então, proposição minha Gravada, chama-se Em Gratidão Tem parte da minha vida Eu nem gosto de lembrar O meu netinho olhando Para a mãe foi perguntar Ah, onde tá o meu amor? Quero com ele ficar Ah, mãe foi lhe responder Procura aqui no meu bolso Vê se ele aqui está Ouvindo essas palavras Me cortou o coração Meu netinho recebia Tamanha sem gratidão Quem faz o bem nessa terra É isso que a gente leva Pra que Deus me deu perdão Meu avô era violino Minha avó acompanhava Na vitória do meu povo A minha avó chorava Tudo ficou no passado Na sala os troféus tirados Como não falei-se nada Acredito nesta noite Acredito nesta noite A gente morre o que planta Recebi em gratidão Mas não perdi a esperança A grande fé que eu tenho em Deus Eu sou dos filhos seus Quem espera sempre alcança